Bom, e a mudança no tempo não para por aí não, viu? E olha, se prepara que essa semana as temperaturas vão baixar mais ainda. O inverno só chega oficialmente em junho, mas para o Carioca... Eu já tô dormindo de meia, já tô dormindo com uma cobertinha por cima e quando eu vejo esse cara não tá nem tão frio assim. É só a temperatura baixar um pouco que todo mundo já sabe. Tá liberado tirar aquele casaco quentinho, a calça de moletom e o cachecol do armário. Até o Zeca Pagodinho já decretou. Outro inverno, outro look, tomando cajica. Ou tomando uma sopinha. A tia Surica, ícone da portela e dos memes de inverno, já começou o esquenta. Uma sopa de ervilha, um caldo verde, um mocotózinho. É só mudar o tempo que o meme já vem pronto. O Carioca passa até vergonha, mas frio jamais. Não tem como fazer. Há quem diga que não tem nem roupa para esse evento chamado frio no Rio de Janeiro. A chuva já chegou. É melhor você se preparar, porque as temperaturas devem baixar ainda mais. Já tô achando triste, já. Já vou separar as melhores cobertas. Eu gosto, mas tento de casa, na rua não. E para quem prefere os dias nublados, a semana vai ser de um frio atípico para o mês de maio. Com o avanço dessa frente fria, atrás dela vem uma massa de ar frio, que vai causar a queda da temperatura na cidade nos próximos dias. E aí, gente, curta bem o inverno. E aí, gente, curta bem o que eu quero dizer.